Nós não tivemos nem o retorno do consulado. É certo então vencer ao consulado. Oi, bom dia meu povo, boa tarde. A noite foi tranquila, conseguimos dormir, não vimos nada. Dá pra ver que a cidade está um pouco mais movimentada, gente ali passando na rua, mais movimento de táxis e ônibus, porém as coisas continuam fechadas, as escolas. Estamos tentando o voo, antecipar o nosso voo, ou conseguir um voo pra algum outro destino, mas por enquanto não obtemos êxito. Mas estamos bem, graças a Deus, tá? Um beijo pra vocês aí. Bom dia. Boa tarde, bom dia a vocês. E saldo vocês com boa tarde. Um helicóptero passando aqui em frente a Rua de Estrelas, né? Um helicóptero militar que só ele deve.